Fala galera do Bonecos e Bonecas, eu sou o Rezende, parecia? Parecia né? Eu não vou falar que minha voz parece a dele, sabia? Assiste a story dele, deixa eu assistir a story dele, você vai achar que é eu falando Então vai Quer ver ó, antes de começar o vídeo galera, essa brincadeirinha E você deixa aí nos comentários se tiver, se você acha isso verdade ou não Agora eu vou mostrar pro meu irmão ó Olha eu fazendo, olha eu fazendo, eu fazendo story hoje de manhã Ó, se liga, tá ouvindo? Tá ouvindo? Não A gente teve uma dúvida A gente teve uma dúvida Vocês, tem alguém aí? Eu vou deixar a enquete aqui, que tá assim Não parece eu, não parece eu Nada a ver Nada a ver? Era eu, viu? Mentiroso Não, era você Agora ele quer mudar, então vai E agora, quem que é? E aí gente, é... Agora o Rezende hoje Errou eu Eu não falei Bom, era essa brincadeira que eu queria fazer Galera, antes de começar o vídeo, deixa muito like, se inscreve no canal aí pra gente bater logo 3 milhões Pra eu ver Ah, e deixa ideias aqui no nosso Instagram Porque eu acho que o comentário vai estar desabilitado Se estiver aberto, eu deixo ideias de vídeos pra gravar com o meu irmão aqui embaixo Caso contrário Você faz o seguinte, você entra aqui Juninho Manela com dois L's Vai na minha última foto e comenta Aliás, eu preciso postar foto hoje Comenta 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 que vídeo você quer que ele grave Vai, e você? Qual que é o seu Instagram, velho? Lucas Manela com dois A no final Enfim Você tá um bom tempo fora de casa e tudo mais, certo? Hoje eu vou te dar uma notícia ruim A nossa irmã está quase namorando Cala a boca É verdade Cala a boca Tô falando sério Cala a boca É verdade, hoje eu vou te mostrar Bom, então Bom, então Ela tá... Você não acompanha o canal, não? Mano, eu trabalhava com um camelo Então você não via? Então você não via? Muita pouca coisa, desculpa Então é o seguinte Esse moleque aqui é o crush dela Cala a boca É verdade Que isso? Horroroso ainda Meu Deus do céu, você tá de brincadeira com a minha cara Por quê? Eu vou trancar a Manuela Não vai sair mais de lugar nenhum Vai sair pelo lugar nenhum Acabou Calma, ele é gente boa Irmão da Rafaela Gente boa, c****** Não ligo que é gente boa Manuela não vai namorar com ninguém Até se formar na faculdade Ela já beijou duas vezes na boca de língua Eu mato ela Onde que essa menina tá? Quer apostar? Tá de brincadeira com a minha cara? E você não fala nada? Você não fala nada? Eu não, não é minha filha Eu não se canei Não tenho mais uma preocupação na minha cabeça não Tá louco? Meu Deus do céu, velho Não tô ouvindo isso, mano Meu Deus do céu Mas tá Meu Deus do céu Eu vou te mostrar o vídeo que ela assume A menina é uma criança, velho A menina tem 12 anos Com 12 anos eu tava vendo TV Globinho Onde que tá a mãe? Onde que tá o pai? Eles tão de brincadeira Manuela disse que quer ficar com a minha irmã Leandro, põe o react aí Se liga Se liga nela assumindo Quer? Irmão dela? Irmão da Rafaela Mas eles ainda não se beijaram Que eu saiba Desculpa, eu não tô nem aí pra sua namorada Pra ninguém ver Se eu ver esse moleque eu vou dar um tapa no meio da orelha dele Que vai sair voando Galera, se vocês querem caô aí Lucas no mesmo lugar Tem que bater 50 mil likes nesse vídeo Ó, escuta a minha pergunta A gente vai responder o vídeo com os quatro Vai ser com isso Eu tô até imaginando Vamos pegar a primeira aqui? Ó, a primeira pergunta é a seguinte Quantas pessoas vocês já beijaram? A primeira resposta sou eu Ah, eu quero saber, cara E não pode mentir Porque se mentir vai ir ao inferno É o seguinte É verdade A primeira pergunta Tá errado falar que se mentir vai vir ao inferno Tá, né? Perdão, Deus Perdão, galera Porque a maioria já sabe É... Não sei Ele perdeu as contas 17 Qual é a verdade? E 1 E 1 E 4 O que disse? Ele acha bonito Vamos ver o que interessa Eu não sei Eu sei Porque falou beijo Tá lá no 3 Agora o Manoel, ó Olha isso É uma criança Tá de brincadeira, velho Vai, Manoel É assim É assim É assim Fala agora Nenhum Nenhum Promete? Nenhum Viu? 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 Não tô acreditando, velho Fiquei 2 anos fora 2 anos A menina tinha 10 anos quando eu saí de casa Que isso, cara Porque ele não sabe É joelha dele Quantos? Não sabe Ela tem um tio Tá, bate Eu tô mentindo? Não, não vou bater nela Não, não tô mentindo Ele tá querendo, Eduardo Como? 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 Ai, meu céu, velho Manoel, ela tá muito ferrada Não, é mentira Não, é mentira Você promete que não é mentira? Meu Eu tô falando Não, é sério, velho Manoel, ela tá muito ferrada Com nós Não, não Sim, cara Vamos lá Pro pergunta final Imagina quem que vai querer casar com ela Ninguém Ninguém vai querer 12 anos De idade De filhando 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 É época de brincar De ser feliz Que é beijar Na boca Vai ser triste no futuro Quer ser descolado Pelo amor de Deus, velho Tem um dos dois Beijo de língua Eu perguntei Vai, mano Eu não vou deixar ele se bater Não, não é verdade Fecha o bebê Vai, vai Tá pronto Meu Que sapadinha Que sapadinha Meu Deus Minha irmã é uma sapadinha Não tô acreditando nisso Que eu tô vendo Acabou, Manoela não tem mais amiga Porque são tudo umas igual Mano, é o seguinte Isso aqui vai virar meme Vai virar Na moral Que desgramada Faz ir a meme Eu não tô acreditando Faz ir a meme Faz ir a meme Essa Volta aí, Leandro Foi essa irmã engraçada Que sapadinha Que sapadinha Que sapadinha Meu Deus Cai, caramba Sabe o que eu tava gravando? Nossa, é pé Hein? Sabe o que eu tava gravando? Hum O Lucas reagindo ao seu crush lá O Cauã E as perguntas que eu fiz Que você falou que já beijou E já beijou de língua Ele tem Você tá achando que você é quem? Ah, Manoela Eu saí dois anos daqui Você não sabia nem o que que era O que que era nada da vida Ah, não E você tá beijando na Quantos anos você tem? Manoela 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 Você tem que me entender Galerinha Deixa eu falar uma coisa antes Que a mãe sabe E o pai também Deixa eu contar uma coisa antes O pai sabe Sabe que o pai deixa Vou falar pros meus inscritos Todo mundo que é criança aí Seja homem ou menina Não façam isso com essa idade Porque é um mau exemplo Até porque vocês vão colher Vai pegar sapinho na boca Não, vocês vão colher isso no futuro É que eu peguei várias pessoas É uma coisa errada Mas pode brincar Várias pessoas Você acha que uma? Eu tô analisando Quantas pessoas você já beijou? Já falei já Quantas? Já falei Quantas? Não vou falar de novo Já falei Fala pro Lucas Ele viu, não viu? Não, não viu Viu sim Você não quer saber? Não vou falar Você já sabe Fala a verdade Você já sabe Você já viu? Você já viu? Você já viu Quantas pessoas? Duas Manoela Manoela Você tem Você tem Doze Anos de idade Você perdeu Manoela Sem brincadeira Eu tô decepcionado demais Com você E eu então? Tô decepcionado demais Hoje em dia eu sou um ruso Ela Fica Tô mais nem aí Depois pede Depois pede coisa Já se viu Não é da minha família A pessoa que faz essas coisas Não mesmo Minha também não é Não é minha irmã Não conheço É Tá de brincadeira Tá de brincadeira Notícia mais triste Doze anos de idade Manoela Se você tomar vergonha Na sua cara Daqui a pouco Vão estar te chamando De... Também o triplo Tô olhando Fica assim O dia inteiro É A gente tá banhando É A gente tá banhando É E você Vamos gravar Vamos gravar É Parabéns 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 Pro meu pai Pro meu irmão Homens da família Que estavam perto Aí você foi embora Eu fui embora Porque eu queria aprender Outras línguas Entendeu Eu queria conhecimento Eu queria conhecimento Dinheiro no meu bolso É isso aí galera Muitos like aí no vídeo Se vocês querem Vocês viram que o bicho Vai pegar a partir de agora Né Imagina a vídeo Como não vê A irmã da Rafaela Imagina a vídeo Com o Calão Com o meu irmão Com a Rafaela Com a Manuela Agora é isso aqui ó Os três irmãos E os dois irmãos A gente pode fazer Batalhinha Pra se pegar É Futebolzinho É os três irmãos Aqui Manela Contra os irmãos Souza lá Que é a Caoa Souza E a Rafaela Souza Caoa Souza É o curso dela agora Quem é isso? É Os vídeos não mentem Rapaz É Meu Deus Que feio Vai arrumar esse cabelo É Não vai conseguir beijar mais Com esse cabelo Vai se tratar Vai se tratar Vai passar um álcool em gel na boca Por isso que tá doido Pega um sabão E estrega no dente É Vai lá Depois eu vou trazer seus amigos Coisa feia Coisa feia Tchau gente É É isso aí galera Like, se inscreve Vídeo polêmicasso Então 50 mil likes Pra ter o Caoa No meio disso As tretas Vão começar E eu Tô adorando É nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau